Vai gravando? Rapaziada Não precisa ficar gravado não Vamos levar na delicadeza Vamos mexer na câmera É tudo nóis Grava rapaziada aí Da Geniza Maria, filho Vai, grava, até lá Bede Juntamente com o parceiro Vai, vai, vai Já pra cima Puxa Na delicadência Na maior cautela Me apaixonei pela princesinha De favela Na delicadência Na maior cautela Me apaixonei pela Princesinha de favela E de quebrada Fui procurar o face dela Era solteira Muita migra Sem problemas Mas a me lei E parti Fui pro Mandela Mas a me lei E parti Fui pro Mandela Oi, me perdoa Oi, me perdoa Gabriela Oi, me perdoa Gabriela E a parte foi pro Mandela É você que me interessa Oi, me perdoa Gabriela Oi, me perdoa Gabriela Oi, me perdoa Oi, me perdoa Gabriela É você que me interessa E o parti foi pro Mandela Aí, a três, tá bom? E me perdoa Gabriela Oi, me perdoa Gabriela Oi, me perdoa Gabriela É você que me interessa Eu parti Fui pro Mandela Eu parti Fui pro Mandela Poxa, meu filho Cadê, meu mozão? Tô te esperando Mota e pão Já tô vivendo Aí, dá atenção, cara Dá atenção Lembra do menor Que quando Te dava atenção Você só me notiu Ficou com meu coração Agora ela Chora Me implora Me quer de volta Só pro quebrotei Na favela Canova Meota Oi, não é bem assim Hoje Quer ficar no meu pé Oi, lembra Das antigas Que nós andava De pé Agora ela Explora Me chora Me quer de volta Só pro quebrotei Na favela Canova Oi, não é bem assim Hoje Quer ficar no meu pé Oi, lembra Das antigas Que nós andava De pé Oi, lembra Das antigas Quando nós andava De pé Oi, lembra Das antigas Eu tô na vida Louca Não nasci pra Tadiduca Tudo melhor Pra minha família Da gominha Pra coroa As piranha Que dizia Que tá comigo A porra toda E de luxo Ela devia Quando berrou E de luxo Ela devia Mas quando berrou Deus me mostrou as coisas Só que nem um certo dia Eu lá trancado Surgiu uma rima Obrigado, meu Deus Tem mais um dia de vida Obrigado, meu Deus Por amigos e família Obrigado, meu Deus Tem mais um dia de vida Obrigado, meu Deus Por amigos e família Fazendo o som do bom Voltar de um sorriso Da minha rainha Fazendo o som do bom Voltar de alegria Pra periferia Fazendo o som do bom Voltar de um sorriso Da minha rainha É o que é vindo a piti Então vê que tu tá ligado Não grita É o calma que tá na voz O moleque Ela não aflita É o verdade O moleque é veloz No toque do novo e trinta É o moleque O moleque é veloz Tá ligado? Então não grita Então puxa que puxa que puxa Que puxa Não deixa morrer essa rima Então puxa que puxa que puxa Que o moleque é periferia Hoje eu acordei pensando Como seria a minha vida sem você Só vai ser o pai Só vive me julgando Só porque sou da favela É difícil de entender Não consigo trabalhar Mas só puxa não é você Porque sou da favela É o que é vindo a piti Eu sei que sou neguinho maluqueiro Não tenho muito dinheiro E não moro no lembrão Mas eu dou minha palavra pra você Mando patrão E se fuder Só vai ficar contigo É o que é vindo a piti Eu sei que sou neguinho maluqueiro Não tenho muito dinheiro E não moro no lembrão Mas eu dou minha palavra pra você Só vai ficar contigo Tô distante de perreco Tô vivendo o meu progresso Para os bicotento derrubar Sempre agindo no quieto Hoje meu som é sucesso Nessa vela posso acompanhar Ah, os fria quero bem perto Pode papis no decreto Que de todos eu irei lembrar Ah, pode pai é papo reto Nas antigas era chinelo E a bolinha nem quero aceitar Ah, fé em Deus que já deu certo Vários pagos de esperto Mas o som só veio a multiplica Ah, falsidade hoje eu não quero Falsidade hoje eu não quero Tá comigo só aliado que é discreto Tá comigo no dia a dia só os discreto Tá comigo na mesma fita Tá ligado o bagulho é pato reto Pois se liga no meu papo Vou mandando se ligar só no sapatinho Tá ligado o meu parceiro É o MC neguinho Vou mandando o papo reto Pois se liga que eu vou te falar Tô na noite capital Só tem moleque de fichar Abandonei a Gabriela Aí mó satisfação Para quem não conhece Aí, vou pro Évitão Pois se liga meu parceiro Eu não entre em desespero Tamo junto, é o 27 E não entre em medo Tamo junto, é o 27 Não entre em desespero Tamo junto, é o 27 Me cansei de você Não aguento uma paz Vou viver minha vida Como eu sempre queria E baladinha, festa Hoje eu quero uma paz Viver com os parceiros Por aí Eu quero curtir com os parceiros De verdade, dentro da comunidade Onde tudo acontece E nas antigas ela fazia as casas E agora não está de nada E ela se envolve no PT Mas tô ligado a piranha Hoje mal sabe Que hoje nós tá com o placo E nós tá contando os beijos Eu quero curtir com os parceiros É o 7, neguinho Não grita, tamo junto Não grita, tamo junto